O controle social da mídia são discutidos fora dos holofotes e microfones da própria mídia que não parece nem um pouco interessada em que as coisas mudem diversidade mostra porque a psicologia não pode ficar fora dessa discussão No programa de hoje você vai ver Maria Rita Kell e Raquel Moreno duas psicólogas que pensam e trabalham com o tema televisão cada uma a seu modo, cada uma com um olhar a opinião da psicóloga Ana Cristina Olmo sobre a classificação indicativa as dicas de Odair Furtado e a entrevista da psicóloga Graça Marquina Gonçalves com o militante das rádios comunitárias, Ricardo Campolim Acreditem ou não, diversidade foi às ruas pra saber Você acredita na televisão? Você acredita em tudo que a TV diz? Não, não Não, não acredito Não Não 40% Não, também não, eu acho que tem muito conflito de interesse ali, sinceramente Não Não Não, nem tudo Não, muitas coisas não, não, não dizem a verdade As informações são manipuladas, né? De uma forma que atinge o público de acordo com aquilo que eles têm interesse em ser feito Tudo maquiado Que é um dos interesses maiores do que a gente vê A televisão, ela passa uma imagem de sonho muitas vezes pras pessoas Constrói uma realidade que não existe O que a televisão diz é uma notícia que não se concretiza, é só um boato, é só uma verificação Uma notícia sensacionalista, né? Às vezes a intenção é somente chamar a atenção da população em geral, né? Vamos pesquisar o fato em si, a veracidade dos fatos Tem muita gente de rabo presa com alguns assuntos Essas coisas sobre política, né? Muitas coisas eles falam, mas depois você não consegue apurar Ou falam e depois de um tempo não dizem mais o que aconteceu O telespectador em geral acredita na televisão? Acredita Piamente A população acredita A massa deve acreditar sim A impressão que eu tenho é que uma boa parte sim Não Eu não acredito Não, não acredito Ficou no histórico, né? Acho que você viu muitas TVs, tipo a Rede Globo na época da ditadura Que não mostrava os fatos Informações sobre a guerra do Iraque O que está acontecendo lá é uma coisa que chega a gente e pode não ser a mesma coisa, entendeu? Abafam muita coisa Cada hora acontece uma coisa, infelizmente E a impunidade é que tira a credibilidade das coisas É uma forma de você receber informação fácil por imagens Então acaba realmente influenciando A gente tem que ter critério, né? Para aceitar as coisas Tem que ficar um pouco cético em relação a tudo que escuta Quem comenta essas respostas é a psicóloga Fátima Nacico Fátima é membro do grupo de pesquisa Mídia e Cultura no século XXI E do Núcleo de Mídia e Psicologia do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo Uma coisa muito interessante que surgiu nessas respostas É que as pessoas se colocam numa posição crítica individualmente A partir de um ponto de vista crítico Mas não é o que elas enxergam nos outros Então assim, eu não acredito na mídia Mas o povo acredita Como se ela também não fosse do povo Como se nós todos não fôssemos do povo Então é uma individualização com relação a essa questão Que ela não vislumbra no resto Mas que a gente pode talvez acreditar Que já exista um pensamento crítico emergente aí Mais geral Provavelmente existe Eu acho que o que está sendo demonstrado aí É uma preocupação É uma preocupação talvez Mais do que a realidade É uma preocupação É um questionamento Sobre a confiabilidade da mídia Quer dizer, se eu me baseio tanto no que eu vejo Será que eu estou enganada? Será que eu estou sendo enganada? Então eu acho que talvez seja mais um questionamento ainda Do que uma postura crítica Porque as pessoas não deixam de assistir Mesmo que seja para criticar Não deixam de assistir Não deixam de comentar De se posicionar De considerar Ainda tem um peso muito considerável Ainda não Eu acho que vai ter por muito tempo Tem um peso considerável na vida de cada um de nós Quando aconteceu a primeira transmissão De um programa de TV no Brasil Em 1950 O país tinha cerca de 200 aparelhos de TV Atualmente são 65 milhões de televisores espalhados pelo país O Brasil é o segundo país em número de aparelhos no continente americano Prova de que o brasileiro gosta mesmo de ver TV Enquanto isso, poucos param para pensar sobre a TV Duas pesquisadoras A psicanalista Maria Rita Kell E a psicóloga Raquel Moreno Resolveram entrar nesse mundo Para perceber de que forma a TV nos atinge E nos transforma Perceberam que essa caixa de luz Aparentemente inofensiva Pode trazer de bom e de ruim Para a nossa subjetividade E para a nossa cidadania O desenvolvimento da TV no Brasil Aconteceu durante a ditadura militar A TV simbolizou a entrada do país Na chamada modernidade Mas uma modernidade que não se deu no plano político E sim no âmbito do consumo Essa mídia televisiva Ela contribui decisivamente Para produzir esse sujeito do lado de lá Que é o sujeito, digamos, consumidor O que eu chamo de sujeito consumidor? Não é necessariamente alguém Que tem o potencial de compra Digamos assim Que iria movimentar positivamente a economia, o mercado, etc Não é uma questão de que todos possam consumir Você é consumidor Independente do que você compre por mês Se você acredita Que o sentido da sua vida é dado pelo consumo Se você acredita Que a cidadania é dada pelo seu poder de compra Se você acredita Que os valores que orientam a sua vida São os valores da publicidade e do consumo E foi isso que a televisão no Brasil produziu A venda e o consumo realmente permeiam a programação televisiva E essa publicidade interfere de forma marcante Na subjetividade do indivíduo A imagem da mulher, por exemplo É afetada diretamente pela forma como os programas E a propaganda expõe o universo e o corpo feminino A mulher brasileira é aquela que mais se submete a sacrifícios Para chegar mais perto dessa imagem de beleza Que ela introjeta em si e que ela interioriza Mas como está absolutamente longe da nossa matriz de formação É um modelo nunca alcançado Então ele simplesmente gera consumo e infelicidade Consumo e infelicidade E alguma coisa tem que ser feita nesse sentido Porque está começando a haver problema de saúde pública Está começando a pesar nos cofres públicos Fora que a gente precisa parar para pensar O que significa uma geração de mulheres infelizes Consumismo, infelicidade, frustração Mas nem só de mazelas vive a TV Como meio de comunicação também gera informação E é fundamental em qualquer democracia Então, afinal, qual é o problema da TV? Por um lado, a televisão é um meio de comunicação fundamental Nas democracias contemporâneas Não se pode contar com a democracia Com a complexidade que hoje exige a articulação democrática Sem a presença do rádio, da televisão, do jornal, etc Agora, outra coisa a dizer que por sua própria existência A televisão é democrática em si Em primeiro lugar, porque no Brasil, digamos As televisões são emissoras As concessões da televisão estão concentradas Nas mãos de poucas famílias Pouquíssimas famílias E essa concessão Já não é mais uma concessão Há muitos anos já Que ela já é quase que uma propriedade privada dessa família Comunicação é uma via de duas mãos Não é só eu ficar ali Olhando para a TV E consumindo aquelas imagens Não, eu quero interferir Eu também quero dizer Eu também quero ser ouvida E esse direito Tem que ser garantido Afinal de contas, é um direito humano E é nesse sentido Que é preciso democratizar esse acesso Porque afinal de contas É um meio importante demais Para ficar na mão de poucas famílias poderosas Que decidem sozinhas O que o país inteiro Há de assistir E há de se colocar enquanto modelo Mas quando se fala em controle social da TV Uma palavrinha que fez parte do nosso passado Na ditadura militar Sempre é colocada como obstáculo A censura Censura é uma coisa E controle social é outra coisa Quando a gente fala de controle social da saúde, por exemplo População usuária daquela rede Que avalia a qualidade de serviços Quando a gente fala de controle social da televisão A população usuária daquele serviço Que avalia o quanto ela está sendo bem representada Ou mal representada E aí tem todo o direito de recuperar É um programa infantil? Vocês estão dizendo que é um programa infantil? Então não pode ter certos tipos de conteúdo Excesso de violência Pornografia Não pode ter Então não é infantil Se não é infantil vai para o horário da noite Nem essa responsabilidade eles querem assumir Dizendo que a questão de liberdade de expressão Não é liberdade de expressão O compromisso principal Das emissoras comerciais É com a venda de publicidade Tanto que eles cerceiam a direção das emissoras Cerceiam a liberdade de expressão Eventualmente dos seus departamentos de criação Se não está vendendo bem Então a questão da liberdade de expressão aqui É uma cortina de fumaça O que está em questão é outra coisa Num país em que a educação é falha E a TV faz o papel de babá e professora Como pensar em mobilização social? Talvez a solução não seja deixar de ver TV Mas sim ver TV de uma forma crítica e criativa Imagina um professor em uma sala de aula Com o giz, com o ar o negro Quando você tem todos aqueles recursos maravilhosos na televisão Ele perde de 10 a 0 E o que ele acaba fazendo é de alguma forma ignorando a TV Quando na verdade o que a gente poderia e deveria estar fazendo É criando telespectadores críticos Aprender a ver TV criticamente Isso sim seria uma coisa importante Porque também não dá para negar Que as crianças acabam se alfabetizando mais na TV Do que na escola E é importante que se alfabetizem Em valores e cidadania Que sejam os mais novos e os mais importantes E isso a gente também tem que tentar garantir Classificação indicativa Aquela mensagem que de um tempo para cá Aparece antes dos programas da TV aberta Comentando para qual idade aquela programação é recomendada Uma forma de controle social sobre a televisão Que é combatida pelos donos da mídia Com o argumento de que se trata de censura Será mesmo? Quem fala sobre isso é a psicóloga Ana Cristina Olmos Ana é psicanalista de crianças e adolescentes Com especialização em neuropsicologia infantil É presidente da ONG TV E membro do Conselho de Acompanhamento Da programação da Comissão de Direitos Humanos Na Câmara dos Deputados Na maior parte dos países de democracias consolidadas Não é possível haver a publicidade dirigida ao público infantil Existem parâmetros extremamente objetivos Para cuidar de que isso não aconteça Por exemplo, não pode fazer parte da publicidade Um personagem de desenho animado Uma apresentadora Um apresentador de programa infantil Não pode fazer parte da publicidade Uma criança Não pode ter dentro da publicidade Uma música infantil Enfim Esta situação Da publicidade Dirigida à infância Eu acho que é A situação Mais perigosa Do abuso Da televisão Nessa época da vida Na infância e na adolescência Que é a época mais formadora De valores De modelos E de princípios Foi dentro Desse contexto De preparar Preparar Ou cuidar De um alimento pedagógico Oferecido à infância Que apareceu Também no nosso país Como em vários países De primeiro mundo A ideia de uma regulamentação De horário Indicativa Que de uma certa maneira Indicava para os pais Que aquele programa Aquela narrativa Ela era Adequada Para uma idade Em torno Daquela Que estaria Indicada Antes do programa Isto é A classificação Indicativa De horário Da programação Televisiva Isso não tem Absolutamente Nada A ver com censura Vocês querem ver o que? Na época da ditadura A censura Prévia Ela impedia De ir para o ar Um conteúdo E um programa Aquele programa Aquele conteúdo Não passava E ponto Não havia Para quem recorrer Não havia Um organismo Que pudesse Rever Reler Aquele programa E mudar Alterar Aquela decisão Era um Pode Ou não pode Prévio E recorrível Não havia Uma possibilidade Legal Jurídica De alteração De resultado E a classificação Indicativa Ela é Um processo Em que Um grupo Pode Recorrer E alterar De tal maneira Que a sociedade Por meio De uma série De entidades Da sociedade civil Participa Assim como participou Das consultas públicas Que aconteceram Durante Os quase Três anos Das reuniões Com Dezenove Assentos Entidades De defesa Da infância Adolescência Entidades De Relacionadas Mais a cultura A educação A saúde Eu digo Saúde Por exemplo Porque por exemplo Aparecer Uma imagem De Alguém fumando Em alguns países Estados Unidos Está proibido Dentro de determinado horário Não pode aparecer Na narrativa E isto é Classificação Indicativa De horário Por isso que O merchandising Que é uma forma De propaganda Disfarçada De narrativa Também é proibido Nesses países Que levam Em consideração Que o telespectador É um cidadão E não é só Um consumidor Daí Que a base Para Classificação Indicativa É considerar Que a criança Ela não é Uma mera Consumidora Aliás Ela não pode Ser considerada Uma consumidora Como Qualquer Consumidor Ela é alguém Em formação Que está Construindo Seus valores Que ainda Não compreende Exatamente Uma série De sentidos Que são Produzidos Pela narrativa Esse Da publicidade Por exemplo As vezes Dependendo Da faixa De desenvolvimento Cognitivo Dessa criança Ela ainda não sabe Que aquilo É uma venda Comercial Que aquilo Não é Uma ideia Mas é Uma 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 Propaganda Uma publicidade De um produto Não é uma opinião E isto Tem que ser Diferenciado Na hora Em que Há Exatamente A idade Aconselhada Aqueles conteúdos Porque se houvesse Só a consideração Que uma criança Ela é um adulto Em miniatura Que em tese Poderia decidir O que ela quer comprar Esta Barbárie De apresentar Produtos Fora da narrativa E dentro Da narrativa Colocariam Essa criança Cheia de estímulos Para decisões Que Ela não tem Condição De levar Todos os dados Em consideração Para tomar Por exemplo Esse exemplo Da Inglaterra Em que A partir daquele Número de libras É necessário Estar escrito Junto ao produto O preço Do produto Anunciado Para que O pai e a mãe Não se sintam Tão pressionados Quando a criança Chega Querendo aquele produto E possam Comparar com a criança Quanto é Do salário Deles O valor Correspondente Aquele produto Se não houver Alguma regulamentação No caso Da publicidade Dirigida A infância A adolescência Mas Fazendo um paralelo Alguma regulamentação Que Cuide Desse alimento Pedagógico Para que Falando até algo Muito do senso comum No sinfigo Ela abaixo De uma criança Uma Feijoada Para quem só Metaboliza Ainda um leite De mamadeira O estrago Que pode ser feito Para todo O aparato De gestório Dessa criança É bastante Imprevisível Porque Se ela tem Uma família Estruturada Boas condições De ego Uma boa escola Bons valores Grande segurança Interna Provavelmente É muito pouca A ameaça Ela está pouco Vulnerável A esses Conteúdos Agora Se já é uma criança Que tem pouca autoestima Pouca segurança Pouca Construção Interna De força Ela está mais Vulnerável A determinados Tratamentos De conteúdo Quando Nós assistíamos No horário Das 5 6 horas Da tarde Em vários Canais O mesmo Tipo de Telepolicialescos Daquele tipo Aqui e agora Cidade alerta Cidadão urgente Em que a Molecada Assistia Perseguições Policiais Prisões Em flagrantes De suspeitos Invasões De casas Sempre De pobres Negros Pessoas que Não sabiam sequer Seus direitos De não serem Invalidas E mostradas Publicamente Por uma emissora De televisão Tudo isso Eram Estímulos Que faziam De uma certa Maneira Uma banalização Da violência Para essa criança Se ela era Fazia parte Desses personagens Pobres E negros Enfim Da camada excluída Da população É quase como se ela Se sentisse mais Compelida A aceitar Uma situação Que por si É Barbárie Não é civilização Se ela era Do outro lado Não da excluída Era como se tivesse Mais fácil Para ela A autorização Para ela De uma certa Maneira Se sentir Tranquila Que o mundo É dividido Entre quem tem E quem não tem Quem consome E quem não consome Quem pode E quem não pode Como se isto Fosse de uma certa Maneira Algo normal Um outro exemplo De uma dessas Situações Evidentes De necessidade De classificação Inditativa Além dos Telejournais Policialescos Foi A situação De Gugu Liberato Num 7 de setembro Que apresentou Num domingo 5 horas da tarde Uma entrevista Falsa Com membros De facção Criminosa Em que Durante a entrevista Havia uma ameaça No ar Que ele mostrava Com alguém rodando O revólver Encapuçado E que Volta a mesma questão Da criança Estar identificada Ou com o ameaçado Ou com aquele Que ameaça A criança Identificada Com o ameaçado Ela Provavelmente Reforçou o medo Perante A impotência Dela De ser mais forte Se fazer mais forte Diante Diante de uma exclusão Social Que ela Vive No seu dia a dia Se ela estava Mais identificada Com o personagem Apresentado Do bandido Que ameaçava Era como se Aquilo Reforçasse Nela A ideia De que Podem mais Quem tem uma arma Pode mais Quem tem o poder Para fazer uma violência E que o poder É dado Pela arma De fogo Nas duas possibilidades Às cinco horas Da tarde As mensagens Dessa narrativa Elas não são Adequadas Para uma criança Elas são Fora Do parâmetro De função Cognitiva Adequada Para o desenvolvimento De uma criança Essa é a ideia Da construção De parâmetros De uma classificação Indicativa De horário Tanto ela não é censura Que ela é Indicativa Ela só indica Um horário Adequado As emissoras passam No horário Que elas quiserem Elas podem seguir Ou não Esse parâmetro E só depois De passarem Se houver Um descontentamento Que leve A alguma ação Legal Pública É que isto Pode dar origem A algum tipo De punição No caso Do Gugu Liberato Houve uma ação Civil Pública No caso Do João Kleber Que tinha um programa Chamado Teste da Fidelidade Em que ele Discriminava Uma série De minorias Também houve Uma Uma Ação Civil Pública E Nessa ação Olha que coisa Mais linda Como Ganharam A ação Estas minorias Elas ganharam O direito De fazerem Produzirem Criarem Um programa Que se chamou Direito de Resposta Que teve uma audiência Maior Do que do próprio João Kleber E esse programa Foi passado Exatamente Nesse mesmo horário Falta mais uma coisa Para falar Sobre a classificação Indicativa Que eu acho Que é Algo que é Realmente Impossível De ser Contestado O Brasil Tem vários Fusos horários As crianças Do Acre Elas têm Uma diferença Dependendo do horário De ser de verão Ou se é Horário Normal De algumas horas Mais ou menos Para as crianças Do Sudeste Se Em linha direta Ou um programa De Mundo Cão Passa Num horário De 10 horas da noite 11 horas da noite No Sudeste E passa 5, 6, 7 horas da noite No Acre Isto caracteriza Claramente Uma escolha E uma prioridade Pelas crianças Do Sudeste Em detrimento Das crianças Do Acre E nesse sentido Fica muito claro Que a classificação Indicativa Ela é na verdade Uma opção Pela criança Pela criança Do Acre Pela criança Do Sudeste Pela criança De qualquer localização Do Brasil Mas pela criança Que com a idade Que ela tiver Ela tem parâmetros Pertinentes A essa idade De acordo Com o que Com essa idade Ela pode compreender Absorver E criticar Este uso crítico Da televisão Que é mais uma das realidades A qual Esta criança Tem acesso Ele pode ser Fantástico Na formação E no desenvolvimento Dessa criança Eu estive Há dois anos Atrás Num seminário Internacional Na Espanha Que era o segundo Seminário Internacional Somente Sobre telejornalismo Diário Dirigido a crianças E adolescentes Onde As notícias De dois a três minutos Eram oferecidas A um público Infantil Ou um público De adolescentes Sobre o que Estava acontecendo Naquele dia No país Com um tratamento De contexto De hipóteses De causas De posicionamento Das crianças Entrevistadas Em relação Às consequências Do fato Relacionado À vida Das crianças Ou à vida Do país Sob o ponto de vista Das crianças Em relação À notícia Dada E eu pude perceber Por esse material Que eu vi O quanto Que este Próprio Tratamento Crítico De uma Notícia Endereçada À infância Pode ajudar A desenvolver O raciocínio Lógico Crítico Desta criança Quer dizer Em sendo Entretenimento Pode Formar O espírito Crítico E as funções De raciocínio Crítico Dessa criança E é assim Que eu vejo A televisão É como Um veículo Fantástico De entretenimento De lazer Que pode Estimular Funções Cognitivas Estimular A emoção Ajudar A Construir Uma forma De pertencimento Real Não Mentiroso Capcioso Do tipo Compre tal Produto E aí você Vai pertencer A turma Que usa Tal marca Tal grife Não é Que come Tal Tal Guloseima Que fuma Tal cigarro Que bebe Tal bebida Que toma Tal cerveja Não Eu acho Que Conhecendo A diversidade A qual A televisão Nos possibilita Conhecer São dadas As condições Para as crianças Crescerem Conhecendo O diferente Aceitando Tolerando As diferenças E compartilhando Seus medos Suas dificuldades Suas alegrias Realmente Dentro De uma Sensação De pertencimento Real De verdade E não Manipulado Com o fim De simplesmente Induzir Essas crianças A consumir Mais É isso Algumas dicas Sobre O que Procurar Para entender Melhor A mídia Está no site Que é o site Do FNDC O Fórum Pela Nacional Pela Democratização Das Comunicações Muito importante Esse Movimento Há uma Revista Eletrônica Que é Uma revista Que vale a pena Conferir Ela se chama Mídia Com Democracia Este É o FNDC Entre outros Teve lá A participação Muito importante De um jornalista Chamado Daniel Herz Que faleceu Que faleceu Recentemente E que merece Uma homenagem O Daniel Escreveu um livro A história secreta Da Rede Globo Pela importância Que esta rede Tem No nosso cotidiano É um livro Que vale a pena Também dar uma conferida Antes disso Leia um outro livro Feito pela própria Globo Que é a história Do Jornal Nacional É um livro Bastante ilustrado Muito Muito bem Realizado E Seria bom Ver como Se define O Jornal Nacional Nesse período Para depois A crítica Feita pelo Daniel Herz Ainda sobre Mídia em geral Veja um filme Chamado Uma Onda no Ar Do Helvécio Raton Também um diretor Assim Bastante importante Um diretor brasileiro Que fala De Uma Experiência De rádio Popular De rádio Comunitária Em Belo Horizonte Que Vocês vão gostar E para ler Do ponto de vista Mais analítico Veja as obras Do professor Ciro Marcondes Filho Que é um professor Da Escola de Comunicação E Artes Da Universidade De São Paulo E ele escreve Dois livros Recentemente Um A Produção Social Da Loucura Onde ele analisa A comunicação Contemporânea Segundo um crítico De um jeito Psicanalítico Vale a pena conferir E o outro Até que ponto De fato Nos comunicamos E há um livro Um pouco mais antigo Mas não deixa de ser atual É um livro Difícil Mas muito importante Que é Que é A Linguagem Da Sedução Onde O professor Ciro Marcondes Filho Apresenta Alguns autores Alemães Discutindo A relação Da linguagem A linguagem Da mídia A linguagem Da comunicação E As formas De produção Da mercadoria Está aí Uma boa Boa forma De se aprofundar Na discussão Sobre a linguagem Por hoje é só Rádios comunitárias Mais um tema Tratado com preconceito Pela mídia Que coloca as rádios Feitas por comunidades Que querem se sentir Representadas em um daio Que não é feito Para elas No mesmo balaio Das rádios piratas Uma luta desigual E que é travada Longe da grande imprensa Mas que é fundamental Se buscamos A chamada Democratização Dos meios De comunicação Para falar Sobre esse assunto A psicóloga Graça Marquina Gonçalves Recebe Ricardo Campolim Ricardo É coreste Da Abraço Associação Brasileira De radiodifusão Comunitária É um militante Que acredita Na descentralização Dos meios De comunicação E que fez dessa A sua bandeira Ricardo Eu queria que você falasse Para a gente começar A nossa conversa De uma coisa Que em geral As pessoas sabem pouco A gente sabe pouco As rádios comunitárias É verdade Que elas interferem Tudo quanto é Rádio comunicação Atrapalha a polícia Atrapalha as ambulâncias Como é que é isso? O que é uma rádio comunitária? Como rádio É rádio E a rádio Faz concorrência E as vezes Temos grandes estações Grandes redes De rádios O caso da Aberte Da AESP Em São Paulo Que são emissoras Que estão perdendo audiência Para as rádios comunitárias Então isso faz parte De um jogo De uma luta De uma disputa E O ruim é que nós não temos Direito de resposta Por quê? Porque nunca nos dão espaço Nas mídias Para responder A esse tipo de coisa Tentam nos Contrapor Com a opinião pública Dizendo que nós interferimos Que nós derrubamos aviões E tal E isso Não é verdade Não há história Nada Nenhum registro Histórico sobre isso Quer dizer É uma rádio Uma rádio comunitária É uma rádio Uma emissora de rádio Como outra Qual é a diferença Em relação As grandes emissoras? Ela é pequena Ela tem Muito pouca potência Comparada As grandes emissoras As grandes emissoras Para você ter ideia Trabalham com 100 mil watts Sim Uma rádio comunitária Trabalha com 25, 50, 100 watts Por aí É uma diferença Muito grande Claro Se uma interferência É possível E é possível Desde que um transmissor Esteja desalinhado Mas Uma interferência Sofrida por um transmissor Desalinhado Com 100 watts 25, 50 É muito Diferente Da interferência De um transmissor De uma grande emissora Que é o que tem 100 mil watts Que pode causar Um estrago Bem maior E todos Todos os transmissores São fabricados Pelos mesmos Pelas mesmas empresas Fabricadoras De transmissores Tanto os de pequena potência Como os de grande potência Então todos tem qualidade Hoje Não são mais transmissores Fabricados em fundo de quintal Como há 15 anos atrás Então são transmissores De qualidade Homologado Homologado Então eles não tem Esse problema De interferir De causar interferência É um risco pequeno Quando há um desalinhamento Que é Todo equipamento Pode Pode Existe um probleminha E como é que se organiza Uma rádio comunitária Quem é que é responsável Por ela Como é que ela funciona Conta um pouco pra gente Uma rádio comunitária É uma rádio Voltada para Os interesses locais Então é uma rádio Rádio sem finalidade lucrativa Esse é o ponto número um É uma rádio que não tem Não é gerida por uma pessoa Um indivíduo Ou uma família Ela deve ser gerida Publicamente Quer dizer Pela comunidade Nós indicamos sempre Que deva haver Um conselho Gestor Um conselho de programação Composto de representantes Da sociedade organizada Da sociedade civil Então você tem Entidades de bairros Igrejas Sindicatos E outras entidades ONGs Que podem participar Através de um conselho Na programação Na gestão da rádio Que atende aquele grupo Aquela região Que atende aquela Região Aquela comunidade Aquele bairro Aquela pequena cidade E assim por diante Ela deve ter finalidades sociais Ela deve ser pura e partidária Ela não deve praticar proselitismo De qualquer ordem Seja religioso Ou político partidário Tudo isso é É condenado O nosso código de ética Da abraço Da associação Brasileira De rádio de comunidade A qual eu pertenço É bem claro Nesses aspectos todos Que nós estamos conversando aqui Quer dizer, uma rádio comunitária Ela tem Ela atende Quando eu falei atende É porque realmente Ela está produzida Organizada por um grupo Por uma comunidade E além disso Ela tem essa perspectiva Da prestação de serviço De uma forma ampla Eu acho que Pelo que você falou A própria gestão dela É coerente Com esse tipo de concepção É isso? Perfeito Aliás a lei 9.612 Que rege A rádio comunitária É uma lei De 1998 Ela é bem clara também Nesses aspectos A rádio comunitária Deve ser Gerida dessa forma O nosso código de ética Também propõe a mesma coisa Reforça isso E ela deve ter Como uma Mantenedora É uma entidade Que nós chamamos Associativa Pode ser uma fundação Pode ser uma associação comum Mas que Tem uma participação Bem clara Estatutos Normas e tal E nos seus estatutos Deve estar previsto Então Que ela pode ter Uma rádio comunitária Uma TV comunitária Um jornal E aí a programação Quem é que é responsável Pela programação De uma rádio comunitária? Uma rádio comunitária Deve ser De responsabilidade De um coletivo Nunca de uma só pessoa De uma família Como eu já disse O conselho De programação Está bem acima De um diretor executivo O diretor artístico Ele vai cumprir O que o conselho determinar Então seja na questão Dos conteúdos Na questão estética E tudo Quem deve determinar É o conselho gestor Daquela rádio O conselho comunitário E ali você vai encontrar Membros de entidades De bairros Pessoas comuns Daquela sociedade Dos movimentos sociais É muito importante A participação Dos movimentos sociais Porque isso Agrega valores E promove Desenvolvimento social Desenvolvimento Na questão Cidadania Aliás o compromisso Da rádio comunitária O compromisso Primeiro É com a cidadania Então a gente pode dizer Que uma rádio comunitária Ela é um exemplo Objetivo Concreto Da possibilidade De você ter Um meio de comunicação Funcionando De uma maneira democrática A gente pode falar assim? Tranquilamente Porque se você pega Uma cidade Por exemplo Vai de um grande paulista Há 50 quilômetros Praticamente Da Praça da Sé Mas aquela comunidade Tem necessidade De ter o seu veículo A sua amiga O seu veículo Por quê? Porque ao sintonizar As rádios da capital Ela vai ouvir coisas Sobre o trânsito da capital Sobre coisas da capital Que não interessam Para ela Em geral Então ela precisa ouvir A sua voz Precisa ouvir falar Tratar dos seus problemas Precisa comunicar Seus avisos As suas festas Os seus problemas Os seus maltratos As comunidades São muito maltratadas Em geral Os poderes públicos Hoje não tem Muita preocupação E a rádio comunicar Ela serve de defesa Também De instrumento político Da comunidade Porque você tem ali Um canal de expressão Que está realmente Não só A gestão dele É do grupo O que se fala O que se produz Enquanto programação Atende as necessidades Daquele grupo Acho que é uma demonstração Da possibilidade De usar um recurso A serviço Como você falou Da população Da cidadania Do grupo Do coletivo E conta uma experiência Você tem algum exemplo De alguma Como é que isso entra Realmente na vida Das pessoas Na rádio comunitária Nós temos vários exemplos Olha Em dez anos Por exemplo Que nós Administramos essa rádio Em Vagem Grande Paulista Estou ligado Ao grupo Gestor da rádio Nós temos aí Jovens Pessoas Simples Da comunidade Pessoas do campo Ali Uma 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 região Que tem Uma predominância De chácaras De sítios Então Temos caseiros Fazendo programa Pessoal Por exemplo Temos um bairro Chamado Capela De São Pedro Onde tem Uma pessoa Que se chama Zé Vitor E o Zé Vitor Faz o programa Chapéu de Palha Nos domingos É o melhor programa Da rádio Com certeza Porque ele fala Uma linguagem Muito pura Uma linguagem Deles Daquele bairro São descendentes De quilombolas E ali Eles tem Toda uma cultura E o jeito De ser O jeito De se expressar O jeito Caipira O verdadeiro A verdadeira raiz Do nosso povo Então Aquele programa É um dos melhores Programas Que rola No domingo Das dez À meio-dia Das nove À meio-dia E ter uma audiência Muito grande E depois Temos uma série De programas E falando De experiências Que você me perguntou Exatamente Nós temos um rapaz Que iniciou na rádio Com 14 anos E ele Então Era um molecão E queria ser protético A sonho dele Falava pra mãe E pro pai Eu quero ser protético Mas depois de fazer O programa de rock Na rádio Contando a história Da música A história do rock E tal Ele se apaixonou De uma tal forma Pela rádio Que mudou A vocação dele Para Hoje ele é Aluno da Casper Libra De jornalismo De rádio Ele foi convidado A fazer parte Da Rádio Gazeta E de início Já Ele foi muito Bem sucedido Fazendo programa E produzindo Programa Pra Rádio Gazeta Ganhou bolsa De estudo Depois foi convidado Pra Rádio Nove de Julho E tudo isso Começou na Rádio O outro de dezembro Pequenininha No Vargem Grande Paulista Você aponta Com esses seus exemplos Duas características Que eu acho Que são importantes Uma é Uma cultura Local De uma região Que não apareceria Em outro lugar A gente não vê Normalmente Numa grande emissora Você tem uma certa Homogeneização Passeurização Nas grandes emissoras E uma rádio comunitária Estão trazendo isso E outra Essa oportunidade De qualquer pessoa Participar E poder se desenvolver Naquela atividade Um outro exemplo Muito comum É o exemplo Que nós Um projeto Que nós desenvolvemos Chamado Rádio Escola Isso foi No final dos anos 90 Começo dos anos 2000 E esse projeto Levou os integrantes Da rádio Até as escolas Municipais De ensino Fundamental E nós Trabalhamos Basicamente Então naquela época Com crianças E o desenvolvimento Dessas crianças Foi impressionante Elas se destacaram Passaram a se destacar Como bons alunos A partir do momento Que elas Produziam Programa Para Para a sua rádio Na escola A rádio de alto-falante Mas as melhores Produções Eram levadas Para a rádio Comunitária Que toda a cidade Ouvia Depois a prefeita Marta Se apropriou Desse projeto E desenvolveu Em São Paulo O chamado O projeto Educom.radio Esse projeto Foi desenvolvido Na gestão Da Marta Supressi em São Paulo E se baseou Basicamente Na nossa experiência De imagem grande paulista Interessante E eu sei Que a sua experiência Vai para além Dessa rádio Especificamente Porque vocês Têm aí Uma articulação As rádios comunitárias Na Abraço Porque tem uma perspectiva Realmente Da possibilidade Desse recurso Desse meio Está acessível E está aí Dentro de uma outra Luta Que é a democratização Da comunicação Como é que é A inserção de vocês Nessa seara Nesse contexto Pois é Nós somos Nós temos Uma organização Nacional Temos estados Desde o Rio Grande do Sul Até o Pará Organizados Na Abraço Com rádios Mais ou menos Comunitárias Nós sempre Fazemos apelo Para aquela Questão ética Muitos processos Pela lei Foram depositados Em Brasília Foram enviados De todos os estados São hoje Em torno de 15 mil Processos No Ministério Das Comunicações A maioria Processos Para pedir a abertura Para pedir a legalização Legalização Das rádios Comunitárias Infelizmente Até hoje Nós temos apenas Cerca de 2.800 rádios Autorizadas No Paris E enfrentamos Uma série De dificuldades O preconceito E dizendo Principalmente Nessa questão Da briga Da disputa Por audiência As grandes rádios Estão perdendo A audiência Com as rádios comunitárias Lógico Porque uma programação Local Uma programação Feita com vozes locais Com carinho Com espontaneidade Sem todo aquele Artificialismo Das grandes rádios Sem Digamos Aquela parte comercial Das grandes rádios Então Torna A rádio comunitária Muito mais gostosa De ser ouvida Interfere na vida Das pessoas Ali da região Não é isso? Com certeza As pessoas são conhecidas Podem se relacionar De uma outra maneira Interagem com a rádio Interagem entre si Através da rádio São tantos os exemplos Os telefones Assim não param Na rádio comunitária As pessoas Estão pedindo música Estão falando De problemas Do seu bairro Estão comentando Sobre questões Das suas necessidades Ali e tal E tem uma série E outra coisa importante É que ela é um espaço Para desenvolver a publicidade Do pequeno comércio local Que não tem outro espaço Você imagina se uma banca de jornal Pode pagar um espaço Numa grande emissora E ali não Ali é um espaço barato É um espaço Que é mais prazo Para pagar as contas Da rádio As contas de luz De água De telefone Manutenção De equipamentos Aluguel E ela não visa lucro Então você não vê A rádio comunitária Enriquecendo ninguém Não pode Uma rádio comunitária Não tem Ela trabalha com dinheiro O dinheiro justo Para pagar as suas contas E hoje Qual que é A grande questão Que a Abraço Está enfrentando E que tem como meta Nesse momento Como entidade Que reúne Essa concepção De rádio Esse trabalho Pois é O grande desafio É a legalização Dessas rádios Como eu te disse Já são cerca De 15 mil processos Represados No Ministério E os processos São feitos Com muita dificuldade Você imagina Você conhece O Vário Ribeira É uma região Muito pobre Do estado de São Paulo Então eu conheço Um pessoal Uma comunidade De pescadores Muito pobre Que fez o seu processo Com uma dificuldade Impressionante Eles não tinham dinheiro Para ir até o centro Urbano Para ir ao cartório Para registrar documentos Para atendir documentos Para fazer isso Para fazer aquilo Porque o processo É burocrático E depois de ir para Brasília Aquilo com muita dificuldade Com muito custo Para eles O Ministério responde Que está faltando Uma linha está errada O estatuto Ou a ata Ou alguma coisa Ou o cartório Registrou errado Ou qualquer coisa Volta tudo Aí eles refazem Vai para Brasília Aí eles encontram Outro ponto E volta E assim vai E nesse vai e vem Muitos acabam desistindo De legalizar sua rádio E ficam com uma rádio Então sujeita A ser fiscalizada Pela Anatel Pela Polícia Federal E nessa ocasião Que eles chegam Eles pedem Vocês têm autorização? Não, não temos Mas nós já pedimos Ao Ministério Há anos A autorização O Ministério não nos dá Entende? E aí Então nós vamos levar Seus equipamentos Vamos processar As pessoas Que são as responsáveis Pela rádio E aí nós temos Cerca de 3 mil Pessoas indiciadas Por rádio comunitária Por prática Que é considerada Pelos nossos Antagonistas É considerado Crime De rádio comunitária Quase que a gente Tem que inverter Essa lógica E afirmar O direito A comunicação Que as pessoas têm Não é? Perfeito E a rádio comunitária Acho que traz Claramente essa questão O direito A comunicação O direito Sagrado Constitucional Que nós temos Todos nós temos A comunicação Essa é a nossa luta E o nosso desafio É sermos reconhecidos Pelo Estado A sociedade nos reconhece Nós nos sentimos Legitimados Porém Ilegais Legítimos Mas ilegais Então Isso nos causa Os transtornos Muito Muito sérios Muito sérios São Centenas Eu poderia dizer Milhares De pequenas Comunidades Que tiveram Sua poupança Arrebatada Os equipamentos Retirados Levados E jogados Num depósito Qualquer Da Polícia Federal Então Elas se viram Agredidas Se viram Invadidas E são Grupos Populares Em geral São comunidades Pobras Distantes E tal Enfim É uma luta O nosso movimento É um movimento De resistência Nós temos Que Nos considerar Resistentes E Continuar Assim Porque Desistir Seria muito pior Claro Tá bom Obrigada Ricardo Diversidade Fica por aqui Nos vemos Em nosso próximo programa Até lá Transcrição e Legendas Tchau 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 Compromisso com o desenvolvimento social STV Rede Sesc Senac De Televisão O canal da educação E da cidadania É o único planeta Known to sustain life O único Que a atmosfera Has been regulated By nature To create The perfect balance